Tarde desta quinta-feira, nós estamos no centro de Limeira, aqui na Orenir, loja de artigos de festa, fantasias. O motivo é que faltam apenas três dias para a Copa do Mundo começar. E o pessoal que quer torcer pela seleção brasileira pode estar vindo aqui para poder se preparar, digamos assim. A gente vai conversar com a Orenir, ela que é a proprietária aqui da loja, uma loja tradicional aqui na cidade de Limeira, Orenir. O pessoal está procurando, como é que está aqui essa questão da Copa do Mundo, como você está sentindo isso? O pessoal está animado para a Copa? O pessoal está, eles estão assim, bem entusiasmados, buscando muita coisa para decoração, muita coisa para uso pessoal, adereços, chapéus, brincos. A gente tem uma porção, uma variedade de coisas aqui para você usar e para você decorar. E esse ano foi meio atípico, né, porque emendou o Halloween com o Natal e a Copa. Então a loja tem de tudo que você procurar, mesmo assim o pessoal está vindo, emendou tudo, o pessoal veio comprar para a Halloween, veio comprar para a Copa, está querendo Natal, está tudo misturado, né? É, esse ano realmente está. A gente estava com o Halloween ainda, tivemos que correr, colocar a Copa e Natal, porque o pessoal já estava pedindo, mas no fim dá tudo certo. E tem para todos os gostos, né? E bolso, né? A gente estava comentando aqui, tem desde produtos de R$3 até quanto quiser, né? Exatamente, aí é questão do gosto do cliente e da disponibilidade dele, dele investir nesse tipo de coisa. Olha, então vamos passar por aqui? Vou pedir para o Molina, nosso cinegrafista, acompanhar com a gente aqui, ó. O pessoal vai poder encontrar confete, serpentina, um pouquinho aqui mais para cima. Tem bastante coisa, tem para todos os gostos. Tem tiara aqui na frente, roupinha para criançada, tem fantasia, peruca, óculos, uma porção de coisas aqui, tem para todos os gostos, como eu falei. A mais pedida, a gente conversou aqui, é a bandeira do Brasil, né? Que a gente vai vendo aqui. Tem bandeira do Brasil com esse pano um pouquinho melhor, tem a bandeira para colocar na área externa. Tem também artigos de decoração, bexiga, balão, coisas para fazer mesa de decoração, pompom. Tudo que você procura vai ter aqui. Do lado de cá, Molina, vem com a gente aqui. Do lado de cá, o pessoal vai poder encontrar até adereços para se vestir mesmo no dia do jogo da Copa. Tem chapéu, tem sombreiro, corneta, tudo que você precisa, você vai encontrar aqui. O importante é fazer a festa nesta Copa do Mundo e torcer, né? Para que o Brasil, dessa vez, possa ganhar o Hexa. Essas foram as informações de Limeira, Fernando Covre, para a Educadora.